Fala Homem Alfa, Adriano Moura aqui novamente e hoje eu vou falar sobre três perguntas que você deve fazer na paquera para fazer o papo desenrolar, para nunca mais ter aquele problema da falta de assunto. O pessoal tem me mandado muita mensagem falando Adriano, comecei a conversar com uma mulher e ali no meio da conversa não tinha mais nada para me falar, ficou uma coisa chata e ela acabou perdendo o interesse. Então o que eu faço para não faltar assunto? Cara, vou te falar uma coisa, se você aprender a encaixar na sua conversa essas três perguntas, falta de assunto não vai ser mais problema na sua vida. Pelo contrário, vai chegar um ponto que você vai ficar cansado de ouvir a mulher. Às vezes acontece isso comigo e é muito comum, sabe? Quando a mulher vira para você e fala, nossa, falei demais, você deve estar cansado de ficar me ouvindo. Isso é muito bom de ouvir, que significa que ela gostou de conversar com você. Enquanto tem muitos caras que reclamam justamente que a mulher não rende assunto. Então vamos lá, parar de enrolação. Vou falar quais são essas três perguntas que vão mudar totalmente os rumos de uma conversa. A primeira pergunta é o quê? Sempre coloque o quê nas suas conversas. O que você faz na vida? O que você gosta de comer? O que você gosta de beber? O que você pretende fazer nas suas férias? Perguntas, curiosidade, isso aumenta o valor da conversa. Você não tem que falar... Quando você fala muito de si mesmo e ela começa a falar muito dela mesma, e vocês ficam muito tempo em um assunto só, vai chegar um ponto que aquele assunto vai acabar, também vai se tornar cansativo, e ali não vai ter mais nada para vocês conversarem. Então o que você tem que fazer? Você precisa pegar um assunto gatilho e ir criando ali ramificações. De um assunto sai outro assunto, que sai outro assunto, e aí é assunto que não acaba mais. Então quando você introduz perguntas tipo o quê? Geralmente ali no início da conversa, quando você vê que o assunto está acabando, que ficou aquele silêncio ali, lembra do quê? Imediatamente lembra. Opa, vou usar o quê na conversa que eu vou pensar alguma coisa. Então pergunta o quê? E aí sempre vai ter uma coisa que você quer saber. O que você faz da vida? O que você faz no seu dia livre? O que você fez no verão passado? O que você fez nas últimas férias? Então esse é o primeiro gatilho e a mulher vai falar alguma coisa. Sempre o importante de usar essas perguntas que eu vou falar aqui, é que não tem como ela responder sim ou não. Se você pergunta, por exemplo, você tem algum animal de estimação? Ela vai falar não, ou vai falar sim. E aí você tem que fazer outra pergunta em cima, qual animal de estimação que você tem? É a cachorra. E aí o que acontece? Fica parecendo uma entrevista de emprego. Ah, o quê? O quê? Então é bem melhor quando ali no meio da conversa, você falar, ah, bacana, legal, e aí o que você gosta de fazer no seu tempo livre? É totalmente diferente você falar assim, ah, nos finais de semana você vem para essa balada, você vai para a festa? Ela fala, ah, não, sim. Então é muito melhor você falar o que você gosta de fazer nos finais de semana. Uma pergunta aberta. Então ela vai falar um monte de coisa. Ah, eu gosto de sair e vir aqui para essa festa e tal. E aí, quando você teve o primeiro assunto gatilho, que é o assunto ali principal, tema principal, aí você começa nas ramificações, que são as próximas perguntas que eu vou falar. A próxima pergunta é por quê? Essa segunda pergunta, e o porquê é a pergunta mais importante que você vai fazer. Nada é mais poderoso para fazer uma conversa render do que usar por quê. Olha, tudo tem uma causa. Se eu escolher esse tipo de trabalho que eu faço, tem uma causa, tem um porquê disso. Então introduza isso nas suas conversas. Quando você está conversando, ah, legal, você tem um cachorro. Ah, por que você decidiu ter um cachorro? Ela vai falar, ah, por isso, isso, isso. E aí você usa também outras perguntas que eu vou falar aqui mais na frente. Mas o importante é você pegar um tema e você ramificar aquele assunto para vocês falarem muito de cachorro ali. Antes ela só ia falar, ah, eu tenho um cachorro. Aí você termina o assunto, aí você tem que entrar em outro assunto, e aí fica uma conversa chata. Então se ela falou que tem cachorro, você fala, ah, por que você tem um cachorro? De repente ela fala assim, ah, porque eu ganhei de uma amiga, e tal, olha ela levando o assunto para o outro lado. Aí você fala, ah, legal, uma amiga assim, para dar um cachorro tem que ser uma amiga muito próxima. E aí vocês ainda têm contato com essa amiga, e aí de repente ela vai falar, ah, claro, a Marcela, a gente conversa e tal, ela vai falar da Marcela, olha, você saiu de um assunto cachorro e já entrou num assunto amiga. E ela, sem querer, ela está te contando intimidades, ela está te contando detalhes da vida dela, sem parecer que seja algo invasivo. Quando você faz muita pergunta, ah, qual que é a sua melhor amiga, e que fica demais nesse tipo de pergunta ali, a mulher pode se sentir invasiva, e isso cria uma certa resistência. Agora, quando você faz essas transições bem leves, isso é bem aí relevante para ter uma conversa bem agradável. E a terceira pergunta aí é qual? Use muito qual para conversar com mulheres. Qual a sua amiga preferida? Qual a sua bebida preferida? A sua comida preferida? Enfim, introduza isso nas suas conversas aí, porque vai render bastante coisa. Sempre que faltar assunto, pare e pense nessas três perguntas. O que, por que e qual, que você vai ali imediatamente pensar em um gatilho para conversar ali com aquela mulher. Além disso, tem também outras perguntas que você pode usar, como quem, para que, quando, enfim. Use tudo isso aí, introduza aí nas suas conversas, que você vai aí certamente ter bons bate-papos aí com as mulheres. Então é isso, Homem Alfa. Se gostou desse vídeo, quer aprender mais sobre conversar com mulheres, se inscreva no canal, que toda semana aí dois vídeos novos para você. Um grande abraço, sucesso. Deixe também o seu like aí no vídeo. Te espero aí no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí